O período de compra e vacinação contra a febre afetosa de bovinos e bubalinos já encerrou. Agora está em período de comprovação, que vai até o dia 15 de julho. E na regional de Balsas, os índices de imunização já se aproximam dos 90%. E a Agência Estadual de Defesa Agropecuária acredita que as metas serão atingidas. Até o presente momento, nós já estamos com cerca de 87% de comprovação da vacina. E como você frisou, a campanha finalizou agora, no último dia 30 de junho, que era o prazo para o produtor adquirir essas vacinas e vacinação ao seu rebanho. E ele deverá fazer a comprovação do seu rebanho até o próximo dia 15 de julho. Então a gente tem aí mais uma semana para esses produtores fazerem essa comprovação junto ao escritório da agenda, onde sua propriedade está cadastrada. A gente pede que realmente não deixe para a última hora, para não enfrentar a fila, não ficar impaciente, porque caso o produtor não faça a comprovação, ele vai ficar inadimplente, não pode emitir GTA, não pode emitir uma ficha sanitária para fim de financiamento bancário, além de sofrer as sanções previstas na legislação. Na campanha contra a febre afetosa do ano passado, devido à pandemia da Covid-19, o produtor podia fazer a declaração da vacinação pela internet. Mas neste ano, essa comprovação só pode ser feita de forma presencial aqui no escritório da AGED. A perspectiva nossa é que nesses próximos dois anos, a gente consiga avançar nos parâmetros das auditorias. A gente já está com 87% das metas já cumpridas. Então, mesmo assim, é preciso que o produtor continue fazendo a sua parte, vacilando o seu rebanho, comprovando e a gente intensificando as ações de vigilância, para que a gente possa chegar nesse novo patamar sanitário e galgar novos mercados para o produto pecuário maranhense. Para a comprovação, é necessário documentos pessoais, as notas fiscais das vacinas e o total de animais da propriedade. O Ministério da Agricultura e a AGED trabalham para que, em breve, todo o território maranhense seja zona livre da febre afetosa sem vacinação. Caso isso aconteça, trará benefícios principalmente para exportação. A questão sanitária é muito valiosa nesse ponto. A partir do momento que você ganha um estado sanitário mais elevado, você consegue abrir novas áreas de mercado e valorizando o preço da rouba, o preço do bezerro, produtos e subprodutos de origem animal. E, além disso, ganhando a área de exportação. Então, isso é muito bom. A demanda de alimentos no mundo é muito grande. E a gente tem um rebanho hoje de cerca de quase 10 milhões de cabeças. Nós temos aí pouco mais de 9 milhões de cabeças. Então, tudo isso é muito favorável para essa melhoria e esse avanço no rumo de novos mercados.